Como é que é pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo e quem diria, né? Estamos aqui de volta para o Comércio Real. Eu loguei na minha conta na Arena 7 e agora subi aqui alguns troféus, digamos, e subi para a Arena 11. Malta, entrei neste clã, é BVM, como podem estar a ver. Hoje vou jogar com o Camões e bora lá, né? Eu estou sempre mudando de deck, mas hoje utilizei este e está mais ou menos a resultar. Vamos jogar algumas duplas e alguns solos. Bora? Deixa eu ver aqui, compartilhem e digam. Agora vai ser sem parar. Vai ser vídeos atrás vídeos e lives algumas. E aproveito para divulgar o canal dele, que é DGCPT Gomes. Tudo junto. Tudo junto e ele faz lives Fortnite. E aproveito também para divulgar, é pá, aproveito para divulgar também o canal de um amigo meu, que é o Afonso de Ibala. Ele faz mais vídeos, lives, é mais lives, eu não costumo fazer vídeos. De FIFA. Forro, food champs. Não está nada a fazer. Porque ainda por cima nós temos uns decks bem parecidos, então às vezes não resulta. Ah, ok, agora já nos vamos com decks assim tão parecidos. E agora vai ser vídeos sem parar Free Fire. Ai, com caralho. Vou voltar a jogar Free Fire. Porque eu parei um bocado. O Ronaldan. É, é assim. Sim. Vai Florex, filha. Não, não, não. Não gosto mais. Porra, ai, é. Ai, é que eu te esqueci. Eu vou fazer vídeos de vários, de várias vezes. Deixa para lá. Deixa lá, deixa o coiso. Deixa eu desvoar tudo. Ai, ai. Espírito de fogo. Digam em decks. Um, outro. 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 É, é, é. Estão me agredindo para ver. Yeah. Fora isso. Estão me agredindo para ver. Estão me agredindo para ver. Quer jogar uma partida free Fire? Chamei, mano. Let's go. Vai, vamos mudando. Vamos mudando, Jô. Depois vamos para o Brawl Stars. Yeah. Também vai ver vídeos do Brawl Stars. Já me tinha esquecido. Ai, a manhã. Não dá. Minha carinha é feia. Acho que vou desligar a carinha. A carinha já não me vão ver, Malta. Acho que não é por nada. Mas acho que não me vão ver. Olha, estás a ver? Não dá. Será? Mas isso não dá. Está mudido, otário. Malta, já voltamos. Se com ou sem carinha. Estou-te no Brawl Stars. Bem, bora lá, Malta. Se com ou sem carinha. E vamos jogar aqui. Ai, eu já não jogo o Free Fire. Espera bem, mesmo assim, estou patina 2 ou 3. Ok. Eu agora vou voltar a jogar. Free Fire. Eu esperei mesmo para o verão, para treinar e chegar a Mestra. Acabou chegar a Mestra. Olha, está no Brawl Stars. Oh! Ih, Brutal. Estou bem desatualizado, meu. O que é isso? O que é isso? Mano, vou tirar a grande print. É isso que eu nunca vi isto? Eu também. Já estava. E nós nunca vimos isto? Já estava. A grande print. Sai daí, calma. Deixa eu tirar a print. É com idade. A grande print. Bora lá. E nós, como somos arriscados, vamos jogar sem a viagem. Primeiro, não estamos a jogar nada. E vamos jogar duvelas de esquerda ranqueadas. E vamos para o Pico, para complementar-te. Preparado, não é? Não. Porque é coisa assim. Bora lá. Estou bem cansado. Vou começar a mexer os dedos. Também eu. Eu vou ter que meter isto com um quadro de som. Também vou começar a ouvir a minha voz. Eu estou com os meus vídeos. Estou aqui, eu vou me afastar. Estou aqui. Ah, duvido. Não é preciso uma buga quando eu estou a gravar. Já mataste. Faz muita porosão. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Não, eu não faço nada. O que é que eu não fiz a vida? O que é que eu não fiz a vida? Deixa eu andar. O que é que eu vou subir? Mas eu me acabo ainda. Temos que ver todos os outros caminhos Não vi o vídeo, olha tudo esse vídeo Parece que a chama tão fico tudo Mas não, onde estamos? Onde é que eu vejo? Putinha Putinha Outra Onde está? Fica Olha, se eu acho que é o tipo Foda! 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 Amor, tu não pode vir? Amor, tu não pode vir, né? Foram tudo vir! Foda! Foda! Ai eu não errei. Usta, eu senti em venta e não! Não se luga hoje! Foda! Foda! Foda-se, acho que está aqui para mim! Não se luga! Não se luga! Não se liga! Não se liga, não se liga! ... ... ... ... ... ... ... ... Estou conseguindo um pouco. Não, mas eu venho. Estou conseguindo. Estou conseguindo. Estou conseguindo um poseiro, puto. Olha aí! Estou na conta. Puto, o que está a gente estava a ver? Estou em casa. Boa tarde! Não pode Não dá balas Calma, é pra casa Não dá balas 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 É a cumprima Sim, não dá balas E aí E aí Não pode ir Eu não tô com um pouco Tudo bem Ah, dobro Eu não fico aberto Por isso é a divulgação Eu sou de... Eu sou de... Eu sou de... Eu sou de... Ah, não, 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 não Ah, istozinho Vou chamar um drop em cima da frente Não, não sei Ok, vou chamar um drop aqui Ainda pego E aí Vai Vai Ok Vai 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 Eu disse que agora, foi para aí há 10 segundos, mais ou menos segundo, e disse-te que eu estavas a matar esse gajo. E disse assim, que eu moro ou não? Espera aí, deixa eu ver onde é que vai fechar o vaso a matar. Ah, bem, estamos dentro. Vai cair um drop no arcoito. Ah, é tudo que não tem. Já, o que é que é que eu vou fazer por isso? Vou jogar um drop no arcoito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os Welcome Ah! Pathy, problema Não tem problema ... ... ... ... ... ... ... Agora eu vou ver como é que é um jogador de AW jogar Como eu já acho que me deixaram matar Se deixaram Trinta vai se mexer Trinta vai se mexer Não se as não for mais Trinta vai se mexer Trinta vai se mexer Trinta vai O que é isso? eu não troquei não vamos, não morres deixa a minha casa agora deixa a minha casa agora deixa a minha casa agora ai ta aqui cara ai vai sair eu não estou de novo não 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 é você do jogo Não! Juro-te? Não Juro-te! Eu acho que é para o seu Não me deixo a voltar Eu vou morrer para a ser Ah, mas vou morrer para a ser Vou morrer para a ser E agora? Ok, não vou morrer Mas achei que era muito vida Não Eu não saí dele Eu saí do jogo Eu saí do jogo, entretanto Mas não é uma dor, é uma burra Ai, desculpe Já te nasci, tu queres para mim? É horrível, não me desculpe Ah, mais um Ah, mais um Não foi Não foi Não foi, não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Eu vou soltar Não foi Não foi Bem, este vídeo vai Esta parte vai ser o último vídeo Hoje vamos Brawl Sardine Ó Você não entendeu Isso Olá Veja Obrigado.